Olá, está no ar Porto e Negócios. Eu sou o Maxwell Rodrigues e como fazemos semanalmente, debatemos assuntos importantes em relação aos portos mundiais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Na semana passada tivemos a oportunidade de demonstrar tudo aquilo que envolveu a primeira conferência internacional de portos. E esta semana para que possamos ter também uma resenha, um debate mais aprofundado tecnicamente, eu recebo Germaine Lilian Robson, a nossa comentarista técnica do programa. Germaine, obrigado pela presença. Muito obrigada, Maxwell. É sempre um prazer estar aqui com você. Vamos dar uma olhada no VT fazendo um grande resumo de tudo aquilo que aconteceu na primeira Conferência Internacional de Portos em Vitória, no Espírito Santo. Roda o VT. A conferência foi sediada em um hotel da capital Capixaba. Durante o coquetel de abertura, estiveram presentes as principais autoridades portuárias, além de líderes políticos. Vejo que este evento aqui vai mostrar para o mundo, não só para o Brasil, mas para o mundo, o que nós estamos fazendo de tecnologia moderna no Porto de Vitória. Esta questão da nova logística, do novo planejamento e da união para fazer este país crescer, para poder fazer a economia desenvolver, está acontecendo aqui agora no Espírito Santo e com a participação dos rios do Porto de Santos. É muito importante. Então, acho que o Brasil começa a planejar com mais inteligência o seu desenvolvimento. Nós que estamos passando esse momento de crise, mas encontramos soluções justamente através de setores que pensam como vocês estão pensando hoje aqui no Espírito Santo. A aplicação disso aqui vai refletir não só para cá, mas para todos os portos, principalmente para os de grande movimento, como o Santos, Paranaguá, Rio Grande. Isso é extremamente positivo e está agregando valor para isso. Nós temos tentado transformar o Porto de Vitória como um centro nacional de referência em tecnologias portuárias que podem aprimorar a gestão dos portos. Esse é um esforço que o Porto de Vitória tem saído à frente nas diversas iniciativas, nas que vêm do governo federal e outros locais. E a gente tem se colocado, então, como um modelo para que a gente possa fazer aqui desenvolvimento e inovações e que isso possa servir como modelo e exemplo para outros portos. No primeiro dia de conferência, autoridades e dirigentes portuários fizeram uma visita técnica à central de controle do VTMIS, sigla em inglês que significa Sistema de Gerenciamento e Informação do Tráfego de Embarcações. O principal objetivo é dar maior segurança ao tráfego aquaviário. A implantação do sistema é uma exigência do Ministério dos Transportes para todos os portos do país. A capital capixaba foi a primeira a concluir sua instalação. O nosso modelo está sendo o modelo lá da Espanha, porque a empresa que ganhou a licitação é uma empresa espanhola. Inclusive, nós já tivemos várias simulações aqui com o pessoal do Estreito de Gibraltar, que vieram aqui para exigir e simular situações aqui para ver se nós estamos à altura de começar o serviço e, graças a Deus, foi tudo bem. Fomos bastante elogiados. Outra determinação do Ministério dos Transportes é a implantação da cadeia logística inteligente, que contempla a automação dos portões de entrada e saída dos portos. O objetivo é acabar com as filas de caminhões, principalmente em época de safra. Em Vitória, as obras também foram iniciadas de forma pioneira. Essa automação visa a implantação de OCRs, RFID, que nada mais é receber esse caminhão dentro de um agendamento, onde a gente vai contar com um apoio de logístico para fazer o cadastramento desses caminhões, o agendamento. E o OCR é o que vai mandar informação para o portologue sobre os dados do container, a placa do caminhão. E aí o caminhão vem todo rastreado do ponto de origem até o ponto final aqui no cais. De volta ao hotel sédio da conferência, líderes portuários participaram de uma reunião para discutir as tecnologias apresentadas. Em seguida, foram abertas as atividades aos mais de 300 inscritos. Seis palestrantes, entre eles quatro autoridades internacionais, apresentaram os principais desafios e tendências para o setor portuário nos dois dias de evento. No setor portuário, por exemplo, particularmente nos portos da Europa e da Ásia, começaram a investir pesadamente em automação. Os novos terminais usam pouquíssimas pessoas. A automação é algo que é muito latente hoje no mercado brasileiro. A gente está vivenciando esta onda, esta onda de transformação e o segmento portuário vem, de uma forma ou de outra, surfando essa onda. E nós precisamos nos adequar a todas essas mudanças, que são mudanças não só mercadológicas, mas mudanças operacionais também. A primeira conferência internacional dos portos foi uma realização da Companhia Docas do Espírito Santo em parceria com o Instituto e Universidade Federais do Estado. O objetivo é realizar a próxima edição daqui a dois anos. A gente foi um público excelente, um público de alto nível, no qual contou com a participação de mais de dez presidentes de outros portos do Brasil, então enriquecendo mais ainda as discussões portuárias aqui desenvolvidas nesses dias. Eu acredito que todos saíram daqui satisfeitos, todos já estão nos cobrando ao segundo evento daqui a dois anos para que seja feito no nível como foi apresentado esse primeiro. Como nós acompanhamos, inúmeros palestrantes internacionais estiveram presente, além da representação por parte da iniciativa pública também. E para nós começarmos esse debate, Germaine, um dos pontos importantes que eu pude perceber dentro deste evento é a grande transformação que foi colocada principalmente pelo doutor Schumann em relação à condição da carga hoje. Ou seja, a carga vai deixar de procurar o navio e o navio vai começar a procurar a carga. Isso é uma grande revolução no nosso segmento? Com certeza. Eu acho que todo esse processo, digamos, de amadurecimento, de modernização dos portos fez com que essa relação se modificasse. Hoje, como você tem um processo muito mais celere, na verdade, o que acontece? A carga, efetivamente, os navios vão ter que buscar a carga. Por quê? Porque eles estão disponíveis, eles têm hoje uma capacidade operacional que permite a eles, que eles cada vez mais briguem pela carga que eles vão estar levando. Então, essa relação, ela inverte. Isso mostra aí uma revolução, como ele próprio mencionou, que é a quarta revolução industrial que nós passaremos aí pelo mundo. Essa quarta revolução, ela é um pouco assustadora, né? Que quando ele fala, nós teríamos um terminal totalmente automatizado, os navios estariam navegando por conta própria, sem tripulação. Quando a gente fala isso, eu diria o seguinte, é fantástico, seu ponto de vista técnico, tecnológico é, assim, fascinante, vamos dizer assim, fascinante, mas um pouco assustador também, tá? Quando a gente diz assustador, porque tem duas vertentes aí, tem a questão do ser humano, do trabalho, que quer queira que não, houve a primeira revolução da automação que tirou essa capacidade laboral. Então, assim, hoje você tem, quer queira, uma diminuição do nível de emprego, tá? Isso gera problemas, como gerou na Inglaterra, em que houve muita migração, Inglaterra acabou saindo fora do mercado justamente para não receber esse excedente, porque tem um excedente sobrando por aí. Então, tem esse lado humano, tá? E tem a questão também que você fica, você hoje teve as questões aí, a paralisação dos sistemas, você teve, eu tive essa semana, não, semana passada, telha norte, sistema da telha norte totalmente fora do ar, porque o sistema foi atacado mundialmente, vários sistemas foram atacados. Então, quando você fala do processo de auto, eu venho, eu sou oriunda, sou oriunda de tecnologia, não propriamente dito, mas enfim, trabalhei sempre com tecnologia. E a gente sempre lotou para cada vez mais conseguir trazer essas facilidades que a tecnologia permite. Por outro lado, acho que talvez quanto mais velho você vai ficando, você vai começando a discutir essa vantagem, né? A discutir. Então, tem que se tomar muito cuidado com o aspecto humano e com o aspecto próprio do quão dependente você fica e o quão vulnerável você fica. Hoje, o mundo tá muito vulnerável em termos de tecnologia. Um dos pontos que foram abordados e aí a gente precisa também discutir este ponto pelo doutor Schumann, foi a questão de que aproximadamente 60% das posições de trabalho hoje, dessas posições manuais, elas vão ser extintas aí nos próximos 10 anos. Evidentemente que a extinção dessas posições de trabalho manuais, elas vão estar sendo transferidas e impulsionadas também para outras localidades. Porque, naturalmente, se você tem a implementação de tecnologia, como você mesmo mencionou, você acaba abrindo outros mercados ou até propriamente outros segmentos. A questão da segurança em Haiti é um deles. E aí a gente tem aí uma lacuna e um gap bastante grande neste sentido. Será que esta é a grande transformação também humanitária, como você mencionou, que nós vamos vivenciar em virtude dessa revolução industrial que foi pontuada pelo doutor Schumann, Germania? É, eu diria o seguinte, é uma segunda transformação, porque a gente já passou, quando começou a questão da informatização, não vamos falar em automatização, quando começou o processo de informatização, a gente já começou até essa mudança. Com a automação, essa mudança se tornou mais evidente. É onde os postos de trabalho manuais começaram a sair, até acho que eles têm que sair. Por quê? Porque existe o erro manual. E esse erro manual, que é justamente o que a gente procura tirar fora quando você automatiza. Esse é o primeiro ponto. O segundo, a questão do volume a ser processado, o que manualmente é impossível. E a automação permite que eu consiga processar altíssimos volumes. Então, eu vou dizer o seguinte, essa revolução vem aumentando. Ela já começou. Ela só está aumentando. Esse gap está aumentando. Eu concordo contigo que nascem outros segmentos, outras vertentes, para poder administrar essa nova, esse novo modo de trabalho. Mas, de qualquer maneira, sempre acaba sobrando um excedente de pessoas. Como disse, todo mundo tem um nível de capacitação. A partir desse nível, a pessoa não consegue mais. Então, esses novos postos que estão surgindo são postos mais elitizados, que demandam uma capacitação maior. E as pessoas, algumas, têm certos níveis. Então, existe uma preocupação. O seguinte, será que a gente consegue capacitar todo mundo para que efetivamente consiga trabalhar esse mundo novo, um mundo mais tecnológico? Porque nós estamos falando basicamente em tecnologia. A grande revolução tem sido a tecnologia. A gente não sabe o limite dessa grande revolução. Vai chegar uma hora que o ser humano faz nada e as máquinas fazem tudo. Eu estou só cutucando um pouquinho pelo seguinte, eu sempre fui uma apaixonada pela questão da tecnologia, pela questão da automação, pelos resultados. Eu sempre fui apaixonada por isso. Mas hoje, eu questiono um pouquinho essa questão. Eu fico me perguntando, muitas vezes, quando a gente fala nessa questão da revolução, e aí nós percebemos que o que está impulsionando isso, por exemplo, é a questão da capacidade. Ou seja, nós tínhamos aí em 2008 navios com capacidade em torno de 5 mil a 6 mil teus, e hoje nós estamos falando aqui em 2017, capacidade de 19 mil teus. Quando a gente fala nessa questão da capacitação, eu entendo, e aí eu gostaria de fazer esse debate com você, Germani, de que a nossa geração, aí eu acho que tem um conflito de gerações também, né? A nossa geração, ela está necessariamente passando por este processo. Ou seja, esse processo de reposicionamento. Mas esta nova geração que vem surgindo, ela já vem surgindo com um novo conceito, com uma nova visão. Ela não vem se prendendo muito a estas posições do passado. Será que o nosso grande desafio é o reposicionamento da nossa geração e não das gerações futuras? É, eu acho que você fez um raciocínio muito legal, tá? Porque eu vejo meus filhos mesmo, eles vêm, efetivamente, eles estão de outro mundo, né? Do mundo diferente do nosso. Talvez essa seja uma realidade, talvez seja algo que, eu acho que tudo tem que ter uma reflexão e a gente tem que sempre colocar na balança prós e contras. Eu acho que a automação, ela é necessária, é irreversível, não tem como voltar atrás, ela é irreversível, como você mesmo diz, os volumes aumentaram o mundo, aumentaram muito, então... E aí, a capacidade de carga está atrelado naturalmente à velocidade de movimentação. Se você não alia esses dois pontos, o resultado é prejuízo. Não, perfeito. E depois disso, assim, o que antes, exemplo, a gente tinha muito mais tempo para fazer tudo, inclusive na vida particular, né? E no comércio as coisas podiam ir mais lentamente, a carga podia ficar parada, podia ficar aguardando. Hoje já não tem mais isso, isso custa dinheiro, custa muito dinheiro. Então, hoje o que se busca, o que é? É um fluxo contínuo, que é o que a gente sempre buscou, ter esse fluxo contínuo, desde a origem até o destino final, isso você só consegue com a automação. E, obviamente, que é o que ele falou, a quarta revolução é a inteligência artificial. Na medida em que você automatiza e coloca a inteligência artificial, obviamente, você tira o ser humano da parada. Por quê? Porque você programa todos os seus sistemas para que eles tenham raciocínio, que eles conseguem tomar decisões, que é exatamente o que os sistemas, hoje em dia, estão fazendo. A nova revolução, literalmente, é isso. Uma das grandes pontuações também foi a questão da Amazon, né? O doutor Schumann pontuou que a Amazon hoje vem vislumbrando aí a possibilidade de construção de navios, para que ela possa atuar em just in time dentro desse processo logístico. E, no meu entendimento, Germani, vai impulsionar e vai empurrar o mercado para que este mercado, logisticamente, seja cada vez mais eficiente. Porque hoje você entra no site, você compra, ele te dá um prazo de entrega sete dias e você recebe em sete dias. E se você tiver entraves aí nesse processo, naturalmente, vai prejudicar os negócios, hoje, de uma empresa multinacional como a Amazon. Como é que se enxerga essa grande revolução prevista aí para os próximos anos, Germani? O que a gente fala é o seguinte, você tem vários elos na cadeia logística e todos esses elos têm que estar com o mesmo nível de eficiência. O mesmo nível de automação, o mesmo nível de eficiência. Além disso, você tem que ter infraestrutura preparada para isso. Então, não basta que todos tenham os melhores sistemas, tenham os melhores recursos, os melhores tudo e a infraestrutura não permite. Então, nós temos também várias discussões nesse ponto. A questão, por exemplo, deles adotarem a construção de navios próprios é uma solução, mas será que seria uma solução ideal? Porque, afinal de contas, você tem transportadores que estão nesse mercado, por que é que eles não conseguem atingir a eficiência que a Amazon precisa para que a Amazon não passe a entrar num outro segmento que, teoricamente, não era o dela? Ela pode até diversificar, mas eu estou tentando chamar a atenção o seguinte, que todos esses elos têm que buscar essa eficiência, porque não basta só a gente falar de um porto eficiente. Todos que estão movimentando têm que ter o mesmo nível de eficiência. Que orbita ao redor do porto e eles têm que acompanhar esse processo. Exatamente. Todos. Quando a gente fala os elos da cadeia logística, a gente está falando do transportador, do despachante, do depositário e aí vai assim sucessivamente. Todos eles têm que ter o mesmo nível de eficiência, porque não basta só que o porto seja automatizado, que tenha um baita nível de eficiência, se o resto que está no entorno não consegue ter esse mesmo nível. Então, a transportadora, ela tem que estar preparada para conseguir realmente chegar na hora certa, ter toda a documentação eletrônica controlada, como fazer, chegar no gate, fazer o registro dele, já está previamente cadastrado, o portolog funcionando. Então, assim, toda essa estrutura, ela tem que estar harmônica e tem que estar eficiente. Harmônica e eficiente. Para isso, a gente precisa de legislação, que é outro quesito, que também é impeditivo muitas vezes. E que não tem a mesma velocidade desses processos de transformação que a gente vive hoje mundialmente. É, porque uma mudança de legislação é um negocinho meio complicado. Eu vou pegar um condomínio com o estatuto do condomínio. Quanta briga não dá para conseguir chegar num estatuto novo que se ache razoável, tá? Então, assim, a legislação é um processinho que também não pode ser rápido, porque ele tem que ser bem pensado e tem que ser bem pensado com as cabeças que efetivamente praticam o negócio. Mas, Gilberto, sei que ele te interrompeu. O foco não tem que estar na demanda. Muitas vezes eu me pego nesse sentido, porque a gente percebe que em alguns momentos, né, nós temos o foco de discutir o problema, não de discutir a solução. Eu exemplifiquei muito claramente no evento, na conferência internacional, a questão do Masvlak Plaza, né, que é um projeto monstroso, é um case monstruoso e que esse projeto foi concebido porque todos sentaram na mesa com foco na solução, não com foco no problema. Porque problemas ali existiam naturalmente e você teria de superá-los. E aí todos aqueles atores envolvidos superaram isso. Será que a gente não está passando por esse momento de rever o nosso foco e focar nas soluções que a gente precisa e não continuar debatendo os problemas que nós temos? É o que a gente falou sobre planejamento. Ninguém gasta para planejar. Todo mundo quer executar porque todo mundo quer o resultado. O planejar é um período em que você, na realidade, não tem retorno financeiro e que você está investindo para o futuro. E vai ter que, inclusive, colocar dinheiro para efetivamente executar o teu planejamento. Então, é assim, é uma cultura que o brasileiro vem adquirindo. Não vamos dizer que ele não tem mais. Ele tem. Hoje em dia ele tem. Ele vem adquirindo. Eu acho que tem que se fazer mais. Mas aí você tem que juntar todos os interessados e aí é a maior dificuldade. Porque uma empresa fazer isso é fácil. Trazer uma empresa, trazer CODESP, trazer a alfândega, trazer os órgãos anuentes, trazer toda a parte, a capitania dos portos, trazer todas as entidades para vir discutir as soluções é o processo mais complicado. Eu acho que aí falta uma prática, uma cultura, talvez uma liderança. Não sei. Eu não sei bem como é que a gente conseguiria efetivamente discutir isso, como você falou, procurar a solução. Porque a solução, ela permeia todos esses órgãos. Ela não é de um. Porto Negócios vai para um breve intervalo. A gente volta já já, continuando a debater sobre essa primeira conferência internacional que foi realizada em Vitória, no Espírito Santos. A gente volta já. Estamos de volta com Porto Negócios. Eu sou o Maxwell Rodrigues e recebo hoje Germaine Lilian Robson. Estamos debatendo no último bloco a questão da primeira conferência internacional ocorrida em Vitória, no Espírito Santo. Germaine, além de tudo aquilo que a gente abordou no primeiro bloco, evidentemente a gente percebe que em relação a tudo que vem sendo investido hoje em Vitória, Vitória vem capitaneando aí esse processo de transformação. Ou seja, nós temos aí já a implementação do VTMS, algo fundamental para os portos no Brasil. A gente percebe aí a implantação de um projeto como cadeia logística, que é importante também em virtude aí, principalmente do modal que nós escolhemos, que é o modal rodoviário. Vitória tem abertura para investimentos em outros modais também, mas nós precisamos fazer aí uma comparação. Vitória hoje, ele é realmente o case inicial para a multiplicação dos outros portos? Por que eu faço essa pergunta? Porque muitas vezes as pessoas me param e falam, Maxwell, por que Vitória começa e Porto de Santos, que é o maior porto da América Latina, ainda não conseguiu desenvolver um processo como esse? Como é a tua visão nesse sentido, Germaine? Primeiro, Vitória é o case, sem dúvida nenhuma. Quando a gente faz um ensaio, a gente sempre procura algo menos complexo para poder colocar as inovações e para poder testar, ver se elas funcionam. A Vitória tem essa característica. É por ser um porto menor do que o Porto de Santos. Em relação a Santos. Ele é menos complexo, provavelmente ele traz menos complexidade. Eu estou colocando isso pelo seguinte, até para o ouvinte entender, o negócio de comércio exterior, o negócio portuário, ele não tem regras específicas. Ele tem, a gente brinca, tem mais exceções do que regras. Então, quando você, inclusive, vai automatizar, a questão da automação das exceções, elas são bastante complicadas. Vitória traz uma complexidade menor, o que permite a ele mais facilmente implementar todas essas mudanças que estão sendo feitas para tentar ter um porto muito mais automatizado, muito mais ágil, muito mais eficaz. Eu acho que Vitória, estando pronto, ele é um espelho para todos os outros portos. E é um grande multiplicador. Germain, eu vou ter que debater esse assunto com você também. Eu fui um dos palestrantes e coloquei a minha visão. Obviamente que a visão é individual, a visão, ela não é uma visão coletiva, mas você coloca aí os seus pontos para que você faça efetivamente o debate e a discussão. Isso é muito importante dentro do nosso segmento. E eu dei cinco ideias ali, no meu entendimento, que nós temos que iniciar o processo de automação no país. Dentro dessas cinco ideias, preciso te perguntar, ficou faltando alguma? Não, eu acho que ali está completo. Você teve uma abrangência completa sobre todos os momentos em que eu tenho o processo da automação, sem dúvida nenhuma. Eu acho que você falou da questão da pesagem na Hitchtacker. Eu acho que isso daí, de certa maneira, está avançando. A gente já tem movimentos em relação à própria pesagem dos portainers, dos transtainers. Todos eles já estão homologados pela Receita Federal. Então, eu acho que isso é fundamental, porque eu não posso parar para pesar uma balança. Posso pesar uma balança para tirar uma dúvida, que é o que é requerido eventualmente pela Receita. Agora, eu acho que a gente já tem um nível de... você compreendeu todos os aspectos e a gente já tem ali um bom nível de ferramentas para poder ter um porto automatizado no modelo que a gente está tentando seguir. Eu fiz um questionamento no evento e eu percebi aí a perplexidade de muitas das pessoas ali presentes, onde eu questionei qual era o principal cliente de um porto no país. E muitas das pessoas acabaram se assustando com a resposta, porque eu mencionei que o principal cliente é o caminhoneiro. Hoje, o caminhoneiro no Brasil é, vamos dizer, a atividade que mais popula os portos. E quem mais popula, quem mais requer, evidentemente, é a pessoa que mais consome. Essa visão está acertada, Germani? No teu entendimento também? É assim, sob o ponto de vista operacional, está perfeito, porque na realidade, o que você tem que fazer que seja ágil? Ainda mais no Brasil, que a gente está muito calcado na rodovia, tá? Você tem que fazer com que seja ágil, é o movimento do caminhão, que é ele que transita, ele que traz carga, ele que leva carga lá do terra, tá? Você tem o lado do mar, que está bem equacionado, a questão toda dos navios, a tracação, tem alguns probleminhas que podem ser discutidos, mas enfim. O que é mais, digamos, fragmentado, que é a carga no caminhão, ela tem que ser movimentada com agilidade e ela é que mais atropela esse processo. Então, eu tenho que ter todo um processo de automação que efetivamente insira esse caminhoneiro e que ele consiga ter um ciclo rápido dentro do terminal, para não atrapalhar, não atravancar, não interromper, etc, etc, etc. Então, eu acho que, sem dúvida nenhuma, sob o ponto de vista operacional, o caminhoneiro é o que mais requer infraestrutura portuária para que a gente consiga garantir essa agilização. Impressionante como isso tem aderência com o que o doutor Schumann falou, né? A gente está falando em automação, os altos volumes de carga que a gente recebe e aí a gente precisa naturalmente facilitar tudo isso também. Você acredita, Germaine, que Santos nos próximos dois anos terá aí a implementação desses projetos como Vitória tem ou o processo de amadurecimento ainda é um pouco maior? Eu acredito que tem condições, como a gente disse, terminais privados já estão no nível de automação bom, quer queira, quer não, as exigências da alfândega auxiliaram muito o pessoal a investir nesse processo de automação, isso foi um aspecto extremamente positivo. Então, é assim, eu acho que a gente já tem toda uma infraestrutura preparada, o que precisa agora efetivamente concluir, concluir. Como diz VTMS, Santos já deveria estar, mas não saiu ainda. Então, assim, a gente tem tudo para conseguir ter o mesmo nível de implementação que Vitória. Tem condições, tem tudo preparado. Se não ocorrer, é por aspectos políticos, única e exclusivamente. Será que não está também no momento de nós trazermos eventos como esse para a região, para que a gente possa debater com os atores aqui da região, todas as dificuldades que a gente tem e, mais uma vez, ficar com o foco na solução ao invés do foco no problema, Germania? Eu concordo contigo mesmo porque eu acho que, primeiro, o Santos, como eu disse, tem mais complexidade, então tem mais assuntos a serem debatidos e, depois disso, é ele que pode ser o espelho, aí passa ele a ser o espelho para todos, porque ele vai ter as inúmeras variações que ele pode ter na movimentação portuária. Então, acho que Santos tem que ter um evento dessa natureza, mesmo porque aqui a gente tem as grandes ideias. Daqui nascem as grandes ideias no sentido complexo da operação portuária. Não estou menosprezando Vitória. Vitória tem um ciclo mais fechado, por isso ela tem uma maior facilidade. Agora, eu acho que o evento tem que vir a Santos, para quê? Para que a gente consiga trazer, inclusive, a nossa comunidade santista a participar, porque ela pode contribuir muito em tudo que está sendo discutido, para planejar, não só para ficar enxugando gelo. Só para finalizar, a gente, infelizmente, está chegando ao final do nosso programa. Um dos questionamentos, e aí, ao final das palestras, sempre era aberto a possibilidade de perguntas por parte dos convidados para os palestrantes que estavam lá, Germaine. E aí, um dos questionamentos que foi feito, em virtude desse volume cada vez maior que nós temos, foi mencionado muito também a questão do Canal do Panamá, hoje, potencializando também esses grandes cargueiros mundiais que vêm sendo construídos, foi a questão do incentivo em relação à cabotagem no país. Nós percebemos, principalmente pelas palestras que foram realizadas, que esse modal é um modal muito utilizado mundialmente, mas aqui no país a gente ainda tem dificuldades. Você acredita que a gente vai conseguir debater esse assunto nos próximos anos, Germaine? Com certeza, e mesmo porque já existem movimentos dessa natureza. A cabotagem é uma realidade, ela é uma realidade, eu acho que ela tem apresentado crescimento no Brasil, eu acho que isso é uma tendência, por quê? Porque os navios maiores vêm e eles não têm o custo deles, é muito caro para poder atracar todos os portos, então a cabotagem é natural, ela é natural, ela é essencial, mesmo porque a gente não pode, os movimentos do Brasil, a gente tem uma costa esplêndida, a gente tem um mar para ser navegado, então não tem porquê de ficar retardando esse processo, esse é um processo natural, o Brasil tem essa infraestrutura, então assim, pelo amor de Deus, isso Deus nos deu, a gente não tem nem que preparar, então a cabotagem é uma realidade, ela tem crescido e ela tende só a continuar esse crescimento. Gilberto, infelizmente a gente chegou no final do nosso programa, passa muito rápido mesmo, eu já reivindiquei a TV que a gente aumente o nosso espaço, o nosso tempo aqui e queria te agradecer muito por fazer parte deste programa, debatendo aí e dando a tua visão técnica em relação a essa primeira Conferência Internacional de Portos. Marcos, é um prazer enorme e sempre que eu puder estou por aqui com vocês. Porto e Negócios fica por aqui e lembre-se, existem pessoas que têm entusiasmos por 30 minutos, outras por 30 dias, mas são as pessoas que têm entusiasmos por 30 anos que faz a sua vida um sucesso. Um forte abraço e até semana que vem. Porto e Negócios, apoio Brasil Terminal Portuário, acreditar e inovar e Grupo Mendes.